Oi lindezas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e o vídeo de hoje é com um tema que sempre quando eu peço sugestões pra vocês aqui no canal, lá no Instagram, está entre um dos top ones que é vídeo com faxina aqui pelo apartamento e aí vocês vão falar assim, Raíssa, mas você precisava maquiar pra fazer faxina? É porque na verdade eu ia gravar um outro conteúdo, mas como hoje o apartamento está de pernas pro ar falei, não, hoje é dia de aproveitar e gravar pra vocês não reparem aí os barulhos externos porque está caindo uma chuva, gente, aqui então vai dar esses ruídinhos aí, tá? E aí, por que até hoje eu ainda não tinha trago este tema aqui no canal? porque a minha prima, ela vem uma vez na semana ajudar a gente nessa faxina completa do AP eu já comentei com vocês que a minha rotina do Matheus é muito cansativa é muito desgastante durante a semana então assim, a gente sai muito cedo pra trabalhar e chega muito tarde e aí realmente chega nove e meia, dez horas da noite que é quando a gente para, que a gente chegou de serviço, tomou banho, trocou de roupa, comeu alguma coisa e para, a gente não tem esse pique, esse ânimo pra começar a faxinar a casa e durante o final de semana eu tento reservar um tempo, sabe? pra cuidar um pouquinho de mim pra gente poder dormir até um pouquinho mais tarde pra gente fazer alguma coisinha entre amigos e tudo mais porque senão a gente vive só pra trabalhar, né gente? e aí eu tenho tentado, desde o início do casamento me dispersar um pouco só de atividades, de serviços, né? tanto de trabalho quanto serviços de casa então como ela já vem uma vez na semana durante os outros dias nós vamos tentando apenas manter então por isso que eu ainda não trouxe, porque eu ainda não dei aquela faxinona mas hoje vocês vão, eu vou mostrar a realidade pra vocês, gente porque aqui é a realidade mesmo hoje tá realmente, a casa tá muito bagunçada assim, pra mim, que tem essa questão de tentar manter tudo mais arrumadinho hoje tá muito bagunçado ontem meu irmão dormiu aqui, a gente recebeu também amigos aqui e sabe quando assim, você fala ah, vou dormir, vou acordar tarde e a hora que for a gente pega e arruma? então, chegou a hora, né? porque se eu não arrumar o Matheus, ele tá resolvendo algumas coisas na rua mas se eu não arrumar, se ele não arrumar, quem que vai arrumar? não tem minha mãe pra ajudar, não tem a mãe dele pra ajudar a vida de casada, é isso aí, tá? é você pegar, correr atrás, fazer suas coisas porque senão vai continuar bagunçado então, bora lá comigo dar este upgrade nessa casinha lindezas, tá caindo uma chuva só que eu vou ter que gravar mesmo com os barulhos, com os ruídos porque a vontade na chuva frio é deitar nesta cama e dormir mas não posso então, aqui ó eu tô até com vergonha de mostrar tudo bagunçado mas aqui, na verdade porque a gente ainda não estendeu a cama meu irmão dormiu aqui então, é mais coberta travesseiro, né? lacinho meu tem pra casa inteira olha que chuva, gente tá caindo olha isso Deus abençoa e aí aqui no quarto ó, o chão mesmo não tá sujo é mais uns pelinhos, né? que caem aqui no tapete eu vou mesmo estender a cama dar uma aspiradinha aqui no tapete e que minha prima veio tem poucos dias o closet tem umas baguncinhas aqui do Matheus na verdade é roupa que tá fora do cabide tem roupa minha ali né? o closet não tá tão desarrumado não é bom, né? você ter essas divisórias as coisas que você tira guarda não tá tão tão, tão desorganizado não eu ainda quero organizar o closet colocar todas as dicas, né? de organização em prática e gravar pra vocês mas tá faltando é tempo mesmo viu? então aqui o banheiro não tá tão desarrumado também ó eita essa aqui foi até a toalha que meu irmão tomou banho que eu dei pra ele ontem que ele estava aqui o banheiro não tá tão desarrumado não esse é o banheiro o daqui também não tá tão desarrumado ó não tá tão desarrumado aqui é que eu tinha ligado a ring light pra gravar a introdução do vídeo aqui ficou um quartinho vago a gente quase não usa aqui que vem o ponto crítico a mesa a gente limpou ontem, sabe? então a gente recolheu as coisas da mesa colocou lá na cozinha olha que linda que eu ganhei da Carol flores rosas, gente rosas, rosas eu amo receber flores infelizmente às vezes eu não consigo cuidar como eu deveria cuidar cem por cento por conta da questão do trabalho mas eu vou ver se eu consigo colocar em prática os cuidados com ela qualquer coisa eu deixo lá em casa pra minha mãe cuidar dela porque a gente fica fora o dia todo então a mesa tá limpinha eu até dei uma varridinha no chão o Matheus deixa o chinelo dele ali mas é porque na hora que ele chega ele já calça que ele saiu esses joguinhos americanos também eu já tinha limpado eu gosto de passar uma buchinha passar um paninho deixando eles limpinhos aqui a baguncinha do café não sei o que tomei café foi meu irmão Matheus aqui é o sofá então carregadores ó a gente quando deita aqui a gente sempre coloca um edredom alguma coisa por baixo, né? pra não babar no sofá não manchar o sofá aí aqui eu vou dobrar ó bagunças ali é água laços não falo que tem laços meus pra todo lado aqui já tá organizadinho ontem eu tava limpando organizando aqui dentro ó tava tirando uma poeirinha organizando as coisas aqui tá bem organizadinho aqui que vem o ponto mais crítico que é a cozinha olha a bagunça dessa cozinha o Matheus lavou só as taças porque ele tem medo às vezes de deixar as taças na pia e acaba trincando que essas taças tem algumas que são de cristal e gente olha a chuva meu Deus do céu tem algumas taças que são de cristal aí a gente não gosta de deixar jogada ali na pia aí eu acho que eu vou começar a secar já estão secas mas já começar a guardar as taças olha só gente bagunça mas tá muito bagunçado o fogão o Matheus deu uma limpadinha nele ontem porque a gente ele fez a gente não ele fez o filé mignon molho gorgonzola e aí espirra muita gordura da carne aí ele deu uma limpadinha ali na parede pra não ficar muita gordura e deu uma limpadinha aqui no fogão né pra não ficar muita gordura porque a gente tem medo de manchar e tudo mais tábuas e é isso gente aqui eu vou levar um tempinho maior né pra poder limpar organizar aqui é a dispensa que também tá mais ou menos organizada só tem um tenizinho ali do Matheus pra poder lavar aqui são as roupas eu até tampei aqui porque ontem na hora que o pessoal tava vindo conhecer o apartamento tava as minhas calcinhas as minhas calçolas que eu amo calçola tu dá amostra aí eu ai meu Deus tampa as calçolinhas aí aqui tão as roupas que eu preciso apanhar que já tão lavadas que eu preciso apanhar dobrar e guardar é muita coisa eu não passo viu gente assim só quando aquela peça que amarrota mesmo que eu costumo passar mas as vezes eu guardo ela no andar roupa passo quando eu vou usar porque as vezes você guarda no andar roupa e ela já amarrota de novo né e aqui é o banheiro que eu vou dar só uma ajeitadinha a gente usa o chuveiro só lá da suíte então tá limpinho é mais assim dar uma limpadinha né no vaso nos espelhos porque o espelho suja até porque na hora na hora que a gente vai lavar a mão sempre espirra né porque é muito próximo a torneira aqui do espelho e é isso a gente ainda até hoje não colocou o ganchinho pra colocar o papel higiênico aqui e enfim as toalhas também tão tão ok a gente trocou lindezas então vamos começar né porque tem que começar de um começo e aí eu vou iniciar pelo quarto que aí eu dou uma organizada no quarto closet banheiro e vou indo depois pra cozinha igual eu falei com vocês não vai ser uma faxinona porque minha prima veio ter em dois três dias mas é só uma organizada mesmo sabe porque hoje realmente a gente deixou os pra ir tudo na bagunça eu vou tirar uma poeirinha aqui aqui no apartamento em poeira demais gente vou tirar uma poeirinha aqui do móvel só porque eu vou colocar a cortina aqui em cima pra eu poder depois passá-las pra dor e aí eu gosto de tirar a poeira com um paninho úmido quase seco com álcool e aí depois eu vou passando o pano sequinho e eu tô boba gente que Barbacena na cidade de vocês também é assim Barbacena faz as duas as quatro estações em menos de quinze minutos até agora a pouco tava chovendo horrores tempo totalmente fechado nublado passou quinze minutos olha só já tá já tá com sal já tá usando aqui eu queria dar uma arrastadinha nesse móvel aqui no quarto dá muita poeira gente vou dar uma leve afastadinha aqui uma coisa pra poder me ajudar a passar mas porque atrás ali ó sempre dá uma poeirinha a mais e eu tenho mania gente de sempre quando eu vou arrumar as coisas eu limpo todos os apagadores eles também tem esse costume eu tenho pânico de limpador empoeirado sujo tem um pânico e aqui é o que eu falei pra vocês aqui no apartamento é impressionante como que dá poeira dá muita poeira você limpa de manhã meu cabelo não para preso olha só já soltou a bênção de tarde já tá sujo de novo hold me close till I get up time is barely on our side I don't wanna waste what's left the storms we chase are leading us and love is all we'll ever trust yeah no I don't wanna waste what's left and on and on we'll go through the wastelands through the highways till my shadow turns to sun rays and on and on we'll go through the wastelands through the highways and on and on we'll go and on and on and on Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 e a vazar, molhar tudo ali, mas depois eu vou ver se eu consigo passar algumas coisas para os outros armários. Mas ficou bem arrumadinho. Chão limpinho, limpei as maçanetas, eu tenho esse hábito também de limpar. Tomada, maçaneta, rodapé. Saindo do banheiro, então, temos o corredor, onde eu também já dei uma barredinha. O quarto também eu só varri, para tirar umas poeirinhas que estavam ali. E o banheiro também foi só uma ajeitadinha, vaso, troquei o lixo, repuso o papel higiênico, dei uma limpadinha aqui na parte da cuba, limpei aqui a parte da torneira, que ela fica bem marcada, essas coisas metalizadas, né? Ficam manchadinhas, dei uma limpadinha no espelho, toalhinha também está limpa, e fechou, gente. Aqui realmente foi um upgrade. Mas vamos pra lá. Ó, lindezas, Matheus arrumou toda a cozinha, essa panela que eu ainda vou ferver uma aguinha com sabão para poder lavar. Ó, tá lavando o restinho das louças. Fala aí, boy. Isso aí, é que trabalho. Ele só não fez a comida, o Masterchef Júnior. Tive que pedir uma empada, porque eu tô com fome. Mas é porque realmente também não tinha nem como cozinhar na bagunça que tava. Aí agora, o que não tem como secar, né? Que a pé, como é que chama isso aqui? Madeira. Tá boa, mas essa tá, essa tábua ela seca, você já viu que ela tá praticamente seca. Pode ser. Os potinhos de plástico e tudo mais. Aí não tem como secar, a gente espera secar e guardar. Agora o restante eu já vou secando e organizando. Agora é rapidinho. Só secar, limpar a pia, varrer e passar um paninho. Obrigada, Veloz. Ajudou demais, né? Tá bom pra tomar. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Aqui a gente deixa o controle Aqui é meu tablet que eu preciso depois Responder algumas mensagens do consultório A gente sempre deixa esse Suportezinho aqui pra colocar Copo com água pra não manchar o móvel Esse aqui que a gente, a Cida Trouxe de aniversário Matheus arrumou o sofá, eu nem esperei De novo o sofá porque eu já tinha esperado Então ele só arrumou porque ele tava Deitado, varre o chão Guardei as louças tudo bonitinho Igual já tinha mostrado pra vocês Ó, a gente coloca o guardanapinho pra não arranhar Aqui é a sala de estar também Já toda limpinha Teve uma hora que eu gravei 50 e eu não tinha guardado A vassoura e tudo mais, gente E aí Por mais que a casa Seja limpa Se ela está desorganizada Com vassoura Aspirador Tudo jogado Parece que ela tá uma Uma bagunça Aqui então Vamos para a dispensa Tive que deixar este pano aqui secando Porque No varal não cabe mais nada E não tava dando pra deixar ali na janela Porque estava chovendo Agora deu uma pausezinha Talvez dê pra eu colocar secando ali Aqui fica a parte, né De vassoura Pazinhas Aspirador Aí o Matheus lavou o filtro pra mim E aí daqui a pouquinho a gente guarda Lava aí os paninhos Deixa eu tirar esse sabãozinho aqui da pia A gente precisa trocar Essa torneira aqui, ó Ela é uma torneira antiga Ela tá aqui só provisoriamente Mas como ela é muito alta A gente lava as coisas aqui E espirra tudo pro chão, gente Vou acabar de guardar essas coisas aqui Lindezas Então o vídeo de hoje foi esse Espero muito que vocês tenham gostado O resultado final é muito bom Por mais que eu não tenha dado uma faxina Mas só de colocar as coisas em ordem Já dá um ar de leveza De... Tudo de bom, né E se vocês gostaram E se vocês querem mais vídeos Como este aqui no canal Eu preciso que vocês deixem o seu like Pra gente ter este feedback A gente consegue ter um feedback Do tema, do conteúdo que vocês mais gostam A partir do número de visualizações Do número de likes, tá bom? E já compartilha com seus amigos, familiares A gente tá em busca aí De bater a meta de 5 mil inscritos 5 mil lindezas aqui no canal Deixei uma enquete lá na comunidade Pra vocês O que vocês queriam Quando a gente batesse essa meta Se vocês queriam uma live Ou se vocês gostariam de Uma semana de vídeos Todo dia vídeo novo Vai ser um grande desafio pra mim Mas até o momento É a escolha de vocês Então Espero logo logo Bater já essa meta Pra começar a gravar Já vou deixar os vídeos prontos Pra conseguir cumprir aí Este desafio E é isso Um beijo enorme pra vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo